PURGATÓRIO DO XABUTÊ Ele alterna entre uma e outro tipo de história E ambas ele tem um domínio bem legal Eu acho que o mais fraquinho pra mim Foi o do Taxista Que eu cheguei a ler Tem um vídeo aqui no canal Não li todos do Xabutê Mas todos que eu li eu gostei bastante Mais fraquinho esse do Taxista Mas ainda gostei Mas enfim, depois vocês procuram no canal Vocês vão encontrar O PURGATÓRIO Ele vai trazer um conceito Que é bastante comum em várias religiões No mundo Religiões que ainda existem Religiões que não existem mais Várias dessas mitologias Que é basicamente a porta A antessala do pós-vida Em várias religiões Você tem Depois que você morre Você vai pra um lado ou pro outro Você pode ressuscitar Você pode ir pro céu Ou pro inferno Mas existe uma sala de espera Uma sala Um local onde você vai pesar Vai ter sua alma pesada Vai ter suas escolhas Suas decisões de toda a vida Colocadas Numa coisa bem direta O que é o bem O que é o mal Você foi mais sacana Ou você foi mais bonzinho Isso vai definir O seu futuro Do pós-vida Então o PURGATÓRIO Ele A gente conhece principalmente Por causa Da Igreja Católica Esse nome É da Religião Cristã Mas ele também é uma criação Que foi desenvolvido Num dos vários concílios Que a Igreja Católica teve Ao longo do século Ao longo dos séculos Já o PURGATÓRIO Ele já era um dos primeiros Dos primeiros concílios Do Vaticano Porém Da mesma forma Como ele foi criado Pra ser Pra colocar as pessoas Que não foram batizadas Por exemplo Pra não falar Que elas vão diretamente Pro inferno Coitadas das criancinhas Que nem tiveram Nem tiveram tempo De serem batizadas Então eles criaram Esse local Ou pra Pros outros povos Que vão ser conhecidos E que não conhecem ainda A Igreja Católica Mas de uns tempos pra cá O PURGATÓRIO caiu Acho que foi com o Bento XVI Nos últimos Nos últimos 20 anos Pelo menos O PURGATÓRIO Deixou de existir Coitada das pobres almas Que foram destruídas Nessa revista O Xabote vai trabalhar Um pouco com essa ideia De PURGATÓRIO Em três momentos São três capítulos Eu vou Eu vou acabar contando Um spoiler Do primeiro capítulo Mas Que senão Não dá pra desenvolver Pros próximos Mas basicamente A gente começa a história Acompanhando Um Um jovem Quadrinista Que acaba de herdar A casa De uma tia Que ele nem conhecia A tia morreu Deixou essa casa E ele se muda Porque Bem Ele precisa de algum lugar Pra viver E tá super feliz com isso Embora tenha se endividado Um monte Comprar o material O material de segunda mão Mas ainda assim Caro de computadores Ele teve que Dar entrada na documentação Pra conseguir A sua Pra conseguir a casa E logo Nos primeiros dias Ele faz um seguro Pra manter Um seguro da casa Pra que a casa aconteça Alguma coisa E tal E bem A gente vê Passa por essas Por essa pré-história Em 20 páginas Nas primeiras 20 páginas Muito rápido De repente Ele é acordado Por uma pessoa estranha Com essas roupas estranhas Ele tá completamente dormindo Ou é levado pra fora E lá Do lado de fora Que você leitor Não tá entendendo nada O que tá acontecendo Será que é uma Invasão alienígena Realidade alternativa É simplesmente Ele tava dormindo Alucinando Com os bombeiros Tavam tirando ele Salvando ele Da casa Que tinha acabado De pegar fogo A casa Que ele Deixou Todo o dinheiro Que ele tinha Pegou fogo Felizmente Ele fez um Um seguro Não Porque esse seguro Ele vai ser Ele não vai ser tirado Basicamente O dono da seguradora E todos os funcionários Vão fazer de tudo Pra que esse cara Não consiga sacar esse dinheiro Vê esse dinheiro De jeito nenhum É um golpe do seguro Feito pela própria seguradora E aí enrola Enrola O cara fica sem dinheiro Vai dormir na rua E ele vai ser Bem, ele vai Passar por essa ideia De purgatória em vida Porque a vida dele Depende desse dinheiro Que é do seguro Da casa Porque ele não tem Mais material Pra fazer desenho Ele não tinha Tantos trabalhos Assim Ele não tem Como entregar os trabalhos Ele não tem lugar Pra morar Ele não tem nada O que comer Mas ainda assim Ele não é Um morador de rua Sem perspectiva É a perspectiva De que ele vai Receber esse dinheiro Que deixa ele Numa situação Ainda mais Agonizante No ponto que Putz Eu tô nessa situação É temporária Porque logo vai sair Meu dinheiro Semana que vem Amanhã Mês que vem E as coisas vão Progredindo Ou regredindo Ele vai Ele se Se coloca Se coloca numa situação Cada vez pior Em paralelo A gente vê Qual que é o desenvolvimento Dessa seguradora Bem No final desse primeiro capítulo Ele morre Ele morre num acidente E vai parar Num local Completamente escuro Que só dá pra ver ele Ou pelo menos Por enquanto Aí ele vai andando Começa a encontrar pessoas Outras pessoas Que não falam com ele Mas que tem roupas De séculos diferentes De épocas diferentes Dois elevadores Um com uma seta pra cima Outro com uma seta pra baixo Ele pergunta pra todo mundo Ninguém quer responder nada Até que ele é chamado Numa mesa especial Em meio a isso Ele encontra várias personalidades Algumas bastante reconhecíveis Como o Van Gogh Aqui E quem são essas pessoas Que estão andando De um lado pro outro Bem Esse carinha de chapéu coco Da mesa 712 Vai explicar Que o nosso querido protagonista Morreu Benjamin Tartucci Ele morreu E agora Ele tem que escolher Entre ir pro inferno Direto Ou fazer sua penitência Ajudando as pessoas Na terra A fazer escolhas certas Fazer boas escolhas E aí poder Talvez Ir pro céu Como ele está Nesse meio da balança Nem bom Nem ruim Ele recebe essa proposta E as pessoas Que estão aí Nesse purgatório São pessoas Que se suicidaram Morreram antes do tempo E por morrer Antes do tempo Não tinha planos pra ela Se ela ia pra cima Ou pra baixo E aí De vez em quando Tem alguma brecha E eles são enviados Pra algum lugar Mas em geral Eles ficam purgando Nesse Nesse breu Nesse lugar nenhum Sem poder conversar Com olhos Praticamente sem alma Andando de um lado pro outro Bem O Benjamin Ele é levado De volta pra terra Como um fantasma Um fantasma Que vê outros fantasmas Mas que fantasmas Também não podem interagir Um com o outro E ele vai ser a voz Da consciência Chegando do lado Das pessoas Falando Olha Faça isso Faça aquilo Pra bem ou pra mal Ele vai tentar manipular Essas pessoas E talvez um dia Essa manipulação Vai fazer ele ir Pro céu E a história E a história vai se desenvolver Nesse sentido Vai encontrar Inclusive Vai se colocar Numa situação Onde O dono da seguradora Que deu um golpe nele Ele se candidata A prefeito Da cidade de Paris Eu não lembro se é cidade de Paris Na verdade Mas prefeito da cidade Da cidade aqui na França E Puts E aí Quem é esse Esse cara Como O Benjamin Que sabe Que esse O Truskin Que é o nome do Do personagem Sabe que o Truskin Ele é um mau caráter Como vai Fazer a população Não votar nele Bem É isso que a gente vai acompanhar Nesse terceiro capítulo E o que encerra A história Divertido Bem interessante Traz todas essas Metáforas de purgatório Desde Tentativa de recebimento De um direito dele E não Não conseguir De jeito nenhum Até o próprio purgatório Essas Possibilidades De voltar A vida Ou pelo menos Ser Enviado Para um lugar melhor Do que o lugar nenhum Que é onde estão Todas essas almas Cenário interessante Desenvolvimento interessante Personagem Muito legal Mesmo ele sendo A gente descobriu Que ele não é uma boa pessoa Ou melhor Ele é uma pessoa comum Que tem seus momentos bons E seus momentos ruins Olha só mais um pouquinho Dele perdido Nesse purgatório Enfim Se vocês gostam de Chabote Comentem aqui nos comentários Se leram Purgatório ou não A gente conversa por lá Por enquanto Me sigam nas redes sociais Arroba Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Onde Qualquer compra Pelo link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Trazer coisas diferentes Como essa revista Purgatório Para a gente debater aqui E tem também O Fortaleza Quântica O podcast onde Amigos O meu a gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura Spotify Encorejo ou qualquer Outro agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos